Planejamento semanal alinhado à BNCC, volta às aulas, acolhimento, autonomia, identidade. Quer saber mais? Quer saber como? Então, ó, vem comigo! Primeiro recado, e que eu preciso dar esse recado e que você precisa participar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva na nossa SEI, Segunda Semana da Educação Infantil. Eu, olha, eu já sei. E você? Me conta aqui, já está inscrito? Então, se inscreva que, olha, teremos sorteios especiais, todos esses livros, gente. Estaremos sorteando kits de livros todos os dias, todos os dias da SEI, materiais. Então, se inscreva e entre para o grupo de WhatsApp. Ok? Combinado? Então, bora lá para o nosso planejamento. Eu vou trazer aqui um trechinho do livro da Sueli Amaral Melo, Maria Carmen Silveira Barbosa, Ana Lúcia Goulart de Faria. Elas são as organizadoras desse livro Documentação Pedagógica, Teoria e Prática. Não dá para a gente colocar aqui um planejamento semanal sem trazer, pelo menos, uma mensagem, um trechinho para que a gente possa refletir sobre. Olha só. As grandes coisas não são as coisas grandes, as excepcionais, as extraordinárias. As grandes coisas são as pequenas coisas e os pequenos detalhes de cada dia. Uma faísca que pode trazer luz e foco e que, com uma outra pedagogia, pode afastar o cinzento do dia a dia. Ai, que lindo! Não é lindo, gente? Eu precisava trazer para vocês? Porque às vezes a gente fica pensando, né? Ai, vai fazer um vídeo sobre educação infantil e vai trazer uma coisa extraordinária. Uma grande coisa. A BNCC vem, ela é o extraordinário. Dentro, né, são pequenas coisas que fazem do nosso dia a dia momentos aí. E a gente tem momentos extraordinários, não são? São nas pequenas coisas. O essencial é invisível aos olhos. E agora vamos, então, para o nosso planejamento semanal. Eu coloquei aqui como se ele fosse um organograma. Então, eu fiz uma estrutura. É claro que isso é uma sugestão, gente. Sugestão. Você vai adaptar para a sua realidade, para a sua turminha. Samanta, para qual idade? Dá para trabalhar com crianças bem pequenas, crianças pequenas. Por isso, eu nem deixei a idade aqui. Porque você pode aproveitar. E até mesmo algumas situações aqui para os bebês, ok? Então, fique comigo até o final desse vídeo, por favor. E já vai deixando o seu like. O like é importante, gente. Porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante e encaminha. Existem professores que precisam, não é verdade? Então, vamos aí nos fortalecer, nos ajudar nessa comunidade. Então, olha lá. Pensando nesse simples, nas pequenas coisas e nesse essencial, nós colocamos aqui um planejamento semanal, um organograma. Eu trouxe para esse documento. Eu trouxe dentro desse documento muito a Ana Lúcia Campos, que é uma mestre em neurociência. Quem me acompanha sabe que a gente traz forte ela dentro dessa nossa conversa. Eu trouxe aqui o Começo da Vida, em especial o segundo documentário, que é um filme, o Começo da Vida lá fora. Então, vocês vão ver muito disso aqui. Essas foram as referências que eu utilizei. Eu trouxe muito esse livro. Por quê? É uma documentação pedagógica, né? Quando a gente coloca isso, essa reflexão no papel, que a gente coloca a criança envolvida, as famílias envolvidas. Então, vocês podem até apresentar esse organograma para as famílias, como é que a gente vai estruturar esse trabalho, que eles possam participar dando a opinião também. Eu gosto muito disso, da participação democrática. Na segunda-feira, então, eu trouxe aqui, olha lá, como que a gente pode iniciar aí essa nossa aula. É claro que tudo isso pode ser modificado e deve ser modificado de acordo com as crianças que vocês estarão recebendo. Nós estamos em período de adaptação, retorno às aulas, volta às aulas. Então, muitas crianças voltam numa boa, com saudade. Já estão acostumados com a sala, a organização, a rotina da escola. Outras crianças já sentem mais, choram. Então, como é que a gente vai acolher isso? Esse acolhimento por meio da roda de conversa, né? Eu coloquei aqui o círculo de conversa, hora de falar e escutar, a hora da rodinha. Então, acolham as crianças, deixem com que elas falem, o que elas estão sentindo, como que está sendo esse período para elas. A escuta, atenciosa, amorosa, afetuosa. Não existe educação infantil sem afeto. Nós somos seres humanos, a gente gosta de afeto. Fala a verdade, quando você vai num posto de saúde, numa consulta médica, como que você quer ser tratado? Nós, enquanto adultos, que já temos o nosso emocional praticamente desenvolvido. Não é? O cerebral aí, o nosso cérebro. É claro que a gente vai modificando, até porque ele é plástico. Mas como que a gente gosta? Imagine a criança. Imagine as famílias. As mães, tem mãe aí, né? Ansiosa, nervosa. Eu estou nesse processo, gente. E eu estou amando, porque tudo é experiência, não é verdade? Então, olha lá. O círculo, a rodinha. Pode fazer antes, pode fazer depois. Ai, Samanta, eu prefiro já colher no parque. Porque eles já estão brincando, param de chorar um pouco. Fica ao seu critério. Você vai ter que criar estratégia para acolher as crianças e diminuir o choro. A gente vai dando algumas ideias aqui. Combinado? O segundo momento, o acolhimento. Que criança que não gosta de brinquedo? Pode até ser um brinquedo diferente, o Francisco, a história do ventilador. Mas a professora dele construiu esse brinquedo, eu precisava trazer para vocês. Ela deixou até com a tampinha para proteger onde vai colocar a boca. Mas ela construiu... É um brinquedo, gente. É a garrafinha. Ela fez o corte e pode colocar no ferro, né? Para que não tenha perigo aqui para as crianças. Mas a professora construiu. E aí, ela utilizou um copinho de água. Copinho de água descartável. As crianças fizeram a misturinha. Detergente e água. E o Francisco tem três anos. A turminha dele tem três anos. Então, olha lá. Detergente, água e a garrafinha. Colocou aqui e... Eu vou deixar aqui uma imagem do Francisco brincando, para que vocês deem uma olhadinha. Meu brinquedo favorito. Eu trouxe para vocês porque é o meu. Gente, eu amo fazer bolinha de sabão. Eu fico aqui e a hora se deixar. Mas eu sei que é tudo muito corrido, né? Então, qual o brinquedo favorito das crianças? Faz uma lista aí com os maiores. Você como escriba. Assim, você já vai sabendo do que eles gostam. Isso é um dado importante para nós. Na verdade, a gente está fazendo um levantamento aqui, junto às crianças, de informações imprescindíveis para o nosso trabalho, que vai guiar o nosso trabalho durante o ano letivo. Ok? Então, vocês podem até usar esse registro que vocês fizeram na lousa para colocar. Nós fizemos um planner. Vocês já viram o planner de membros? Quem é membro aí? Lá nós colocamos um campo para os brinquedos favoritos. Então, você já pode colocar ali nesse campo, elencando as crianças. E se você quiser ser membro, venha ser membro do nosso canal e ter acesso a esse material. O segundo, né? Aí, fiz o levantamento. Fiz a lista com as crianças. Elas podem reproduzir isso do brinquedo preferido. Elas podem fazer o desenho. Podem fazer de massinha. Como nós estamos em período de pandemia, lembrando que os materiais... Até uma amada colocou Samanta. A gente está em período de pandemia. As atividades precisam ser considerando o distanciamento. Isso mesmo. Coloca lá as crianças numa disposição mais segura. Não cabe dentro da sala? Vai para um espaço externo. Isso daqui, gente, é individual. Cada um precisa ter o seu. A sua garrafinha. O seu copinho descartável aí que seja. O seu suporte. Ele é individual. Coloca a tampinha para proteger aí. Para não ficar sentando o bichinho onde a criança vai colocar a boca. A gente precisa tomar todos esses cuidados necessários. Às vezes eu não falo tudo isso para o vídeo não ficar extenso demais. Mas você que está me assistindo aí. Você já vai fazendo... Já vai tendo esses insights. A gente vai sempre pensando, não é? Enquanto eu estou falando, vocês não estão imaginando a sala de aula de vocês? Isso mesmo. Procura o distanciamento. A higienização dos materiais. Eu já mostrei o ano passado. A gente pode colocar até em saquinhos individuais. Não precisa ser muito, gente. Não precisa ser uma coisa extraordinária. Pequenas coisas. Eu posso colocar o giz em saquinho para que ele tenha aquele material dele. Os jogos de encaixe. Quem me acompanha aí já deve ter visto no canal. A gente já fez ano passado. Muito disso. O material ali separado para cada criança. Não precisa ser muito. Pode ser pouco. Mas que a gente consiga caminhar aí para uma segurança. Ok? Então, brinquedos. Coloca o seu brinquedo. Você pode construir com as crianças. Pode até fazer. Aviãozinho de papel que a gente já fez aqui no canal. Barquinho, dobradura. Vejam. De acordo com o que eles forem colocando, você pode construir um brinquedo junto com as crianças aí. Ok? A minha sugestão ficou a bolinha porque eu amo. E você gosta? Me conta também. E aí você pode fazer aí para as suas crianças. No meu brinquedo favorito, eu trabalho atendo o campo de experiências, o eu, o outro e o nós. E claro, outros também escutam, falam, pensamento e imaginação. Dependendo da construção, corpo, gestos e movimentos. Ok? Eu deixei só para que a gente consiga visualizar que todos os dias nós estaremos atendendo um campo entre outros. E que todos serão contemplados. Tá? Aqui, olha, no lá fora, imaginar, construir, conquistar, escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, eu posso separar aqui fantasias para as crianças. Eu posso disponibilizar livros para as crianças. Eu posso disponibilizar jogos. Deixar o jogo simbólico. Tá? Aí vocês vão verificar quais os materiais vocês têm aí. E como seria essa organização para as crianças. Lanche, recreio, parque. Então, esse momento, no meu organograma, na minha rotina, ele precisa ter o momento dele. O parque é o ideal. Porque aí ele brinca à vontade. Não tem o adulto falando o que ele precisa fazer. A gente precisa evitar muito isso. O adulto é o que precisa fazer, como precisa fazer. A gente precisa deixar com que eles construam mais. Façam as suas produções. Nós precisamos aí mediar isso tudo. Mas estar ali no apoio. No apoio. E na oferta de materiais. O que eles estão precisando para fazer, para construir. Posso até já fazer um levantamento aqui. Porque a sugestão da sexta é o show de talentos. Então, eu já posso começar a minha semana colocando alguma coisa. Qual o seu talento? Sabe assim, fazendo uma provocaçãozinha. O que você vai precisar para apresentar o que você, né? O seu talento aí. Para demonstrar para os demais o seu talento. E a gente já vai fazendo uma listinha. Eu vi uma pessoa falando. Ai, eu fazia uma lista do que eu precisaria. Caixa de papelão. Um tecido diferente. Um tecido. Um retalho. Para eu apresentar o meu show de talentos. E era incrível essa autonomia que eu tinha dentro da escola. Então, que a gente possa ir pensando mais a respeito disso. Eu fui ver o uniforme das crianças, né? E encontrei um saco assim de retalho na frente para a doação. Fiquei, gente, como nós usávamos muito isso. Eu e as meninas. Eu dentro de sala de aula. Eu em escola. Amo. Então, olha lá. Lanche, recreio e parque. Momento em que a criança fique. Se o seu parque. Veja o horário desse seu parque. Ai, mas Samanta, você não acredita. Não tem um parque na escola. Mas as crianças precisam desse tempo delas brincando. Construindo. Só elas. Sem muita intervenção. A gente atenta só aos cuidados, né? Hora da história. Hora da história. Olhem aí o nosso organograma. Coloquei todos os dias, gente. E hoje eu aprendi. Então, nós fizemos uma roda no início da aula de conversa, de escuta, de fala, como eu estou me sentindo, né? Como foi. E aqui, o que eu aprendi hoje? Ah, é tão gostoso contar para o outro o que a gente aprendeu. E assim, eles vão para a escola sabendo que eles aprenderam alguma coisa. A gente sempre aprende, né? E muito ainda. O que eles conseguem elencar aqui? O que eu aprendi é uma autoavaliação, tá? Então, na terça-feira, o círculo de rodinha, de conversa, é a hora de escutar, é a hora de falar, é a hora de sentir, de demonstrar esses sentimentos. Deixem à vontade para que eles contem o que eles se sentirem à vontade, confiantes em contar. A autonomia. Agora vem muito forte, né? Apesar de outros termos também estarem envolvidos aqui, vem a autonomia. Do que gosto de pintar. Brinquedo. As crianças amam. Pintar. As crianças amam. Faz parte da nossa infância o pintar. E que tal uma pintura congelante? Então, eu coloquei aqui na forminha de gelo. Eu coloquei a tinta. Eu até encontrei uma tinta neon. Gente, eu achei tão lindo para vir mostrar para vocês. Então, coloca a tinta e eu acrescentei água. Eu não mexi na água. Eu achei que ficou mais interessante, olha. E um brinquedo, os brinquedinhos preferidos do Francisco. Então, a gente já sabe do que as crianças gostam, né? Quais os brinquedos. E aí, você pode colocar na forminha de gelo, tinta, o brinquedo e colocar na geladeira, no freezer, né? No congelador aí, tá? Então, tá aqui. Uma pintura congelante. As crianças podem, tanto, quebrar o gelo, brincar para salvar o brinquedo, experimentar essa tinta, brincar. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos chegar mais perto aqui, produção? Uma pintura congelante. Ai, tá um calor. Tá calor aí na sua cidade? Aqui, gente, tá um calor. Então, olha que delícia. Eu amei. Deixe com que as crianças pintem, sintam, né? Pode ser, deve ser individual ali, cada um, ou com a sua folha sulfite, ou com a sua folha maior. Posso até abrir a caixa de papelão. Eu, quando eu não tinha as folhas maiores para as minhas crianças, eu abria, gente, caixa de papelão e deixava com que eles brincassem. Pode usar o gouache normal, sem problema algum, dá para fazer também. E o interessante é que eles explorem, que eles sintam até o geladinho. Pode ser um de cada, e aí você faz o combinado, cada um escolhe a sua cor. E se eles gostaram, a gente reproduz essa atividade novamente, essa experiência novamente. Isso é gostoso, né? Para que eles tenham aí um gostinho de quero mais. Mas, lá fora, descobri, aí você pode deixar uns espaços organizados com caixas de papelão, carretéis, caixas de sapato, entre outras, sucatas, né? Garrafa pet. Aí você vai ver aí que material que você consegue deixar com as crianças, deixar para que as crianças descobram o que elas podem fazer com tudo isso. Esse é mais um incentivo para o jogo simbólico, né? De repente, elas começam a montar aí uma casinha, um... Aí vai de cada criança, não é verdade? Então, descobri. Aqui a gente atende o campo de experiências, o eu, o outro e o nós. Oportunize a criação, a descoberta. Lanche, recreio, parque. Hora da história. E hoje aprendi. Olha que gostoso. Eu fiz a sugestão aí da tinta gelada, né? Pintura gelada aí. Mas pode ser com tintas diferentes também. A gente tem muitas ideias aqui no canal, viu? Dá uma olhadinha aí. Tem tinta de amido, tem giz líquido. Na quarta-feira, círculo da conversa. De novo, né? Faz parte da rotina, que pode ser no início ou no meio. E você pode acolher essas crianças no parque. Vai depender de como elas estão. Quais os espaços você tem para você fazer uso aí. Brincadeira preferida. Do que as crianças gostam de brincar? Faz o levantamento com as crianças. Quais as brincadeiras preferidas? E como escriba, anota aí na lousa. Até para que você não esqueça. E para que você depois passe isso para o seu planner que você tem aí de membros do canal. Então, quais as brincadeiras preferidas das crianças? Eu vou colocar aqui. Eu sempre gostei, gente, de circuito. Sabe esses circuitos? Até tem o Rola Bolinha lá. Tem aqui no canal. Nós fizemos com o Copom Rios lá no meu Instagram. Vai para o meu Instagram. E lá no Instagram eu coloquei também com... Vou deixar aqui a imagem. Olha aí, ó. Nós utilizamos os jogos de encaixe do Francisco. Então, a gente fez com canudo e bolinha de desodorante rolo. Canudos individuais, por favor. Então, cada criança com o seu canudo. Ai, Samanta, eu não tenho canudo. Pode ser o fundo da garrafa pet também, né? Como ali é o sopro. A gente vai trabalhar muito forte o sopro. O mesmo que nós usamos para fazer a bolinha de sabão, você pode usar novamente aí para ir assoprando a bolinha. e a bolinha vai fazendo o circuito. Cada criança cria o seu circuito. Porque aqui nós brincamos em casa, cada um criou o seu. O seu circuito com a bolinha. E o... Pode ser bolinha da piscina de bolinhas também. Não tem problema. Tá bom? Vai depender do material que você tem aí. E outras brincadeiras, é claro. Aqui fica muito forte corpo, gestos e movimentos. Brincar. Conhecer mais o seu corpo. Suas possibilidades. Sua potencialidade. Lá fora, tesouros que encontrei. Tesouros para guardar, para compartilhar. Tesouros, gente. Vamos trazer a natureza. A natureza tem que estar presente sempre. Quais os tesouros? Folhas, frutos, né? Muita época de frutinhas. E explicar para as crianças que tudo que cai no chão, que quanto menos a gente interferir na natureza, é melhor. Então, folhas do chão, flores do chão, sementes, traz para casa, pede para que eles tragam. Teve uma professora que falou, Samanta, o que você acha da tarefa para casa na educação infantil? Eu até coloquei, quem já viu aí no nosso plano de aula, tem envolvendo as famílias, que é a tarefa. Envolva as famílias. Olha uma tarefinha como essa. Crianças, nós precisamos, para a nossa atividade de amanhã, de folhas, flores, sementes. Vocês podem coletar isso com as famílias e trazer para nós e higienizar, né? Borrifador de álcool em tudo, ok? Borrifador com álcool 70 aí. Então, esse é o tipo de tarefa que tem na educação infantil, não é, gente? Não é ficar preenchendo folha, por favor. Isso eles vão ter a vida inteira para fazer. As crianças terão a vida inteira lá. Partindo fundamental já começa, não começa? Então, na educação infantil, envolve as famílias em brincadeira, em momentos de estreitamento e estabelecimento de vínculos. Esse é o momento, essa é uma tarefa que eu acredito que seja profícua para o nosso trabalho de educação infantil. Caçar os tesouros. Quem encontrou de folhas, de flores, puxa, às vezes não tem nada, mas tem uma plantinha, né? Uma plantinha que tem aí, a gente já tem, o Francisco Brinca, esse daqui nós fizemos no canal, vocês lembram? Então, uma plantinha que seja, o Francisco Brinca, que essa é uma mini fazendinha para ele. Então, o que é que as crianças têm que possam trazer, que pode trazer, né? De repente a mãe, às vezes, não deixa, não sei. Vocês é que sabem e que conhecem as crianças e as famílias, ou estão em processo de conhecer. Aqui fica muito forte o campo, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. As crianças vão refletir sobre as transformações, as quais as folhas passam, as flores, o processo. Não é? Nem que eu não fale tudo sobre, mas elas estão percebendo, observando, refletindo. Lance, recreio, parque, ou almoço, ou a jantinha, vai depender aí da sua sala, hora da história, hoje aprendi. Sempre escolham uma história envolvendo esse trabalho que nós fizemos aqui. Ou que fale sobre esse acolhimento, esse início, né? Volta às aulas. Quinta-feira, mesma coisa, o círculo de rodinha, conversa, hora de falar e escutar. Comida preferida. Olha o respeito por cada cultura. Comida preferida. Que tal uma receitinha? Colocar a mão na massa com as crianças. De repente, uma receitinha de um pão caseiro. Que seja de uma simples gelatina, gente. Que elas possam ter o potinho delas. Uma receitinha. Uma pipoca, para um momento cineminha, um filme curto. E que envolva aí, com um tema bem bacana, que envolve esse momento para as crianças. Porque senão a gente coloca qualquer filme lá, ou filme que elas gostam. Perdem o interesse muitas vezes, porque já assistiram também. Por mais que eles gostem de assistir várias vezes, é uma questão neuro. Bom, mas aí, pipoca, geleia, uma receitinha de um pão caseiro, uma receitinha de massinha. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. A gente atende esse campo forte, entre outros, porque os campos estão conectados. Lá fora, com o meu corpo, eu, puxa, nós comemos, nós alimentamos. O nosso corpo precisa de alimentos. Dá para fazer uma saladinha de frutas, né? O nosso corpo precisa de alimentos. E o nosso corpo precisa de movimento. Para que os músculos, os ossos e os nossos órgãos funcionem. Cresçam, se fortaleçam. Então, movimento. Que tal um circuito? Construa aí um circuito com as crianças. Ai, eu vi a professora do Francisco. Até quero deixar aqui o meu abraço. Pedir, né? Para que eu fizesse, o brinquedo mostrasse. Aqui a professora Sibeli, do Colégio Alpes Veredas. Um beijo para toda a equipe. Gente, fantástico. Então, ela fez aí. Ela colocou o bambolê para que ele chutasse, como se fosse um gol. Ai, ele amou. Gente, olha uma coisa tão simples. O extraordinário está nas pequenas coisas. A gente já viu isso desde o início aqui no nosso vídeo, né? Então, com o meu corpo, eu pulo. Eu rolo. Eu corro. Eu salto. Eu chuto. Corpo, gestos e movimentos. Lanche. Recreio. Parque. O almoço. Jantinha. Parque. Hora da história. O que eu aprendi? Sexta-feira. Círculo de conversa. Escuta, fala. Pensamento. Imaginação. Escutar, falar. Show de talentos. Que tal para a abertura do show de talentos? Um teatro entre os funcionários aí. Que toda a equipe da escola possa participar. Quando as crianças nos veem em situações como essa, a gente estabelece estreita vínculos. E todos são importantes para essa volta às aulas, para esse ano letivo de 2022, viu? Todos somos importantes nesse processo. Até eu, enquanto supervisora, eu gostava de participar. Eu ficava ansiosa por receber um convite. Então, convide até a turma da secretaria aí dessa escola, se você é sistema, rede. Convide aí quem faz parte de tudo isso, né? Quem vai estar com você durante esse ano. Um teatro que seja simples, de uma história que todo mundo já conheça e tenha de memória. Porque a gente sabe que é difícil ensaiar, organizar todo mundo para ensaiar. Mas apresentem no show de talentos a abertura. E deixem com que cada criança apresente o que gosta de fazer, né? De repente tem criança aí que gosta de andar de patins, que faça uma apresentação para a turma. Tem criança que, puxa, o que eles gostam? Tem criança que gosta de cozinhar, que faz uma receitinha. O que eles gostam de fazer, o que eles sabem fazer. Ou posso envolver as famílias. Tem algum pai, alguma mãe com disponibilidade que tenha um talento especial? Eu gosto de cantar. Não canto bem, vai. Então aqui, escuta, fala, pensamento e imaginação. Vai de vocês. Ou envolvam as crianças. Se vocês verem que as crianças estão um pouquinho envergonhadas, tímidas, envolva as famílias. Ok? Que pai aí que faz? Tem pai que faz judô, balé. Tem mãe que tem até academia muitas vezes. Tem as famílias que tem as academias. Lá fora, pesquisar, explorar e criar. Às vezes, no seu espaço externo tem terra. Puxa, com barro, gente, que delícia manipular, criar. Dá para fazer até estrada, carros. A gente fazia muita coisa. Vocês não brincavam com terra? Deixa aqui para mim, por favor. Eu amo. Tem professora que fala, Samanta, eu fazia até panelinha. Coloca aqui para mim, o que você brincava aí, se você brincava muito com a natureza. Deixa com que eles explorem os espaços externos, né? O espaço externo da escola. Que eles descobram caminhos aí. Que eles descobram situações e possibilidades. Que eles conheçam mais e se apropriem desses espaços. Nós estamos em período de adaptação. Se sentir confortável dentro da escola é necessário, fundamental. Então, finalizamos aqui a nossa sexta, né? Lanche, recreio, parque, hora da história. Hoje aprendi. O que vocês acharam desse tipo de organograma? Me contem mais, porque nós podemos fazer outros no decorrer desse ano. Eu perguntei para vocês o que vocês queriam, me pontuaram o planejamento semanal. Está aqui, ok? O que é combinado, nós mantemos. E me contem agora o que vocês acharam desse organograma. Eu deixei claro aqui, olha. O planejamento precisa, acima de tudo, ser flexível. Ter flexibilidade. Respeito ao tempo das crianças. Suas necessidades e vontades. Eu vi que tem muitos municípios colocando até o tempo, assim, né? De cada campo de experiências. Calma, gente. Calma, muita calma. A BNCC não fecha essa questão, tá? O que a BNCC traz? Traz protagonismo. Quantas vezes aparece a palavra no documento? Eu até fiz um vídeo sobre. Ela traz a criança como protagonista. Respeita o tempo dela. Às vezes, na ansiedade de querer dar conta daquilo tudo, a gente... A criança está criando ali, a gente, né? Perde a oportunidade. Eu vejo muito isso até enquanto mãe. Às vezes, o Francisco está confortável com alguma coisa e eu estou com aquela pressa. Se, infelizmente, tem uma rotina, uma demanda. Então, respeitem o tempo das crianças. Essa é a dica até para os técnicos, ok? Está chegando a nossa CEI e eu quero que todos vocês participem juntos. Vocês viram a programação? A gente fala até sobre a escola, a família. Vamos fazer esse tripé, né? O tripé aqui está no livro. Olha o tripé que sustenta a política educativa para a pequena infância. Família, professoras, professores e crianças. Família, escola e criança. Por uma educação infantil fortalecida. E quando a gente fala em escola, são todos os agentes, né? Então, bora lá. Participem junto comigo da CEI, da nossa Semana da Educação Infantil. Segunda semana. Muito obrigada por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Agradeço de coração. Participem com a gente. Já está chegando, hein? E deixem aqui nos comentários o que você achou. Curte esse vídeo e compartilhe. Para que esse conteúdo chegue ao número maior de pessoas, de professores, de funcionários que estejam precisando aí. Um forte abraço. Fique com Deus. E eu te encontro em Alvivaço. Na nossa CEI. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E até lá.